Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 12 de fevereiro. Você vai ver nessa edição que o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, virou réu. No Senado, o ministro da Saúde disse que os gestores não informaram sobre falta de oxigênio em Manaus. E mais uma vez, o Brasil registrou mais de 1.300 mortes em um dia por Covid-19. Ontem, no Maranhão, o presidente Jair Bolsonaro disse que a equipe econômica do governo está estudando o retorno do auxílio emergencial. No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estudamos a extensão por mais alguns meses do auxílio emergencial. Que, repito, o nome é emergencial. Não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. E ninguém quer o país quebrado. E nós sabemos que o povo brasileiro quer, na verdade, é trabalho. Em Brasília, Bolsonaro disse que o auxílio emergencial voltará a ser pago em março, por até quatro meses, mas ainda sem uma definição do valor de cada parcela. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou ontem de uma audiência pública no Senado para prestar esclarecimentos sobre vacinação e medidas adotadas contra a Covid-19. Durante a sessão, o ministro da Saúde afirmou que gestores locais e o relatório da Força Nacional do Sistema Único de Saúde não indicaram falta de oxigênio em Manaus, no documento feito no dia 8 de janeiro. A informação foi criticada por alguns parlamentares, como o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que disse que a afirmação do ministro não é verdadeira. A postura do governo durante a pandemia foi alvo de críticas de vários parlamentares durante a sessão. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, falou em negacionismo. Em um outro momento, o ministro da Saúde afirmou que o Brasil tem um perfil de fabricante de vacinas contra a Covid e não de comprador. Pazuello concluiu que o destino do Brasil é fabricar vacinas para o mercado interno e também para a América Latina. O Brasil ultrapassou 236 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. A média móvel de óbitos se mantém acima de mil vítimas por dia desde 21 de janeiro. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil confirmou mais 1.351 mortes em 24 horas. Com isso, o total é de 236.201 vítimas da Covid. O número de casos da doença em um dia ainda é muito alto, 54.742 novos infectados. Desde o início da pandemia, já foram confirmados mais de 9.713.000 diagnósticos. Já a variação da curva da média móvel de mortes nos últimos sete dias está em 1.058 óbitos por dia. Os registros estão acima de mil desde o dia 21 de janeiro. E a média móvel de novos casos ficou em 45.374 contaminados diariamente. E verificando agora o mapa da evolução da pandemia por estados, podemos perceber que as altas nos óbitos continuam em seis deles. Acre, Bahia, Maranhão, Pará, Roraima e Tocantins. Outras 15 unidades da federação apresentam estabilidade. A Câmara dos Deputados aprovou ontem alterações no Código Penal para aumentar a punição de quem destruir vacinas contra a Covid e de quem furar a fila de vacinação. Os textos seguem agora para a análise do Plenário do Senado. Atualmente, a pena para dano qualificado é de seis meses. Mas com a aprovação do projeto no Plenário da Câmara, a detenção de quem descartar vacinas contra a Covid-19 pode ir de um a cinco anos, além de multa. O mesmo vale para a destruição de qualquer outro insumo utilizado para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O texto segue agora para a aprovação do Senado Federal. Outro projeto de lei aprovado no Plenário da Câmara foi o que pune também com reclusão em regime fechado aqueles que furam a fila de vacinação. A relatora da matéria foi a deputada Margarete Coelho. O artigo 268-A do Código Penal, que tipifica a conduta de infringir ordem de prioridade de vacinação ou afrontar, por qualquer meio, a operacionalização de planos federais, estaduais ou municipais de imunização, culminando a pena de reclusão de dois a cinco anos e multa, que será aumentada em um terço, se a gente falsifica atestado, declaração, certidão ou qualquer outro documento público ou particular. A alteração do Código Penal demanda criação de novos tipos de crimes. Redações claras para que o judiciário possa aplicar a pena de acordo com as condutas. Foram criados Infração em plano de imunização, para quem furar a fila. Corrupção em plano de imunização, quando a gente se vale do cargo em benefício próprio ou de outras pessoas. Peculato, quando a pessoa se apropria da vacina. E o peculato qualificado, quando a pessoa coloca a vida de outra em risco, por exemplo, fingindo que está aplicando a vacina. Os dois projetos aprovados nesta quinta-feira são recentes. Foram protocolados em 2021 e tiveram pedido de urgência aprovados na primeira sessão plenária da Câmara dos Deputados. Nós, na semana passada, no Colégio de Líderes, propusemos essa matéria que foi unanimemente apoiada para que, durante essa semana, a Câmara pudesse conter algo que está ocorrendo nas três semanas de vacinação no Brasil, que é os famosos fura-filas, aqueles que se utilizam da influência, da relação, do poder e do poder econômico, para poder ter proveito e antecipar ao seu processo de vacinação natural. Entre a aprovação de uma matéria e outra, alguns parlamentares chamaram a atenção que os dois projetos poderiam entrar em conflito. Pois, ao mesmo tempo que os profissionais de saúde ficam impedidos de descartar a vacina, eles também poderiam ser penalizados caso fizessem a aplicação em pessoas fora do público-alvo. Um destaque chegou a ser apresentado para esclarecer a questão, mas, por fim, foi retirado. A deputada Soraya Manato, que faz parte da comissão da Covid, disse que, em três semanas, 3 mil pessoas foram denunciadas por furar fila e pediu mais clareza à redação para que os profissionais de saúde não sejam penalizados. Nós temos que dar respaldo aos profissionais da saúde que estão na linha de frente das vacinações para que eles possam, no caso de haver sobra de vacina, no final do dia, eu digo, às 17 horas, ele possa usar essas duas, três doses, uma dose sequer, em qualquer pessoa que não esteja incluída no grupo prioritário daquela semana ou daqueles dias. Isso está acontecendo no Brasil e a gente sabe como, em três semanas, 3 mil pessoas foram denunciadas por furar fila, Então, 3 mil doses foram aplicadas por algum agente de saúde, inapropriadamente. Então, eu não quero que todos esses profissionais de saúde estejam incluídos nesse mesmo contexto. Após a discussão em plenário, ficou definido que o texto não precisaria ser alterado, vez que as punições só serão aplicadas quando houver má fé do agente público. A advogada de direito administrativo, Marilene Matos, explicou que a aprovação da mudança no Código Penal dá mais clareza ao judiciário para definir penas de crimes que surgiram em função da pandemia. A iniciativa parlamentar de instituir um projeto de lei específico para o crime de desrespeitar a fila de prioridades da Covid-19 é de uma importância fundamental diante do quadro, da gravidade do quadro de pandemia que estamos atravessando, que, infelizmente, daí seja condutas atentatórias à questão mesmo da saúde pública. No caso, o projeto evita dúvidas quanto à aplicação da norma e faz com que seja mais clara a aplicação da lei penal pelas instâncias judiciais. Então, eu acho extremamente louvável a iniciativa do projeto. Ainda falando em vacina, o Brasil já aplicou ao todo cerca de 4 milhões e 700 mil vacinas contra a Covid-19, mais de 2% do total da população já tomou pelo menos a primeira dose. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, do total, até agora, 4 milhões e 586 mil brasileiros já receberam a primeira dose e 109 mil já receberam a segunda dose do imunizante. A Federação Brasileira de Bancos informou que o calendário de feriados bancários está mantido. As agências ficarão fechadas para atendimento nos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça da semana que vem. Na quarta-feira, o atendimento dos bancos vai ser a partir do meio-dia com o encerramento no horário normal. Grande parte dos municípios brasileiros cancelou os pontos facultativos por causa da pandemia. Segundo o IBGE, o setor de serviços registrou queda recorde em 2020. Apesar de ter seis meses de altas, essa foi a área mais afetada pela pandemia. Com o isolamento social, o volume de serviços prestados no Brasil despencou 7,8% em 2020 na comparação com o ano anterior. De acordo com o IBGE, foi a queda mais intensa da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Em dezembro, o setor recuou 0,2% em relação a novembro, interrompendo uma sequência de seis meses seguidos de alta. Agora, o volume de serviços ainda se encontra 3,8% abaixo do patamar de fevereiro, quando as medidas de isolamento social ainda não haviam sido adotadas. O principal impacto veio dos serviços prestados às famílias, com a queda na receita de restaurantes, hotéis, serviços de buffet e produção e promoção de eventos, atividades esportivas e de ensino. Entre as práticas do setor de serviços, as que registraram as maiores baixas no ano foram serviços prestados às famílias, profissionais administrativos e complementares e transportes. Apesar da perspectiva de recuperação da economia em 2021, analistas têm destacado que a retomada depende do controle da pandemia e uma melhora do mercado de trabalho. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai investigar o vazamento de informações de mais de 100 milhões de brasileiros. A NPD comunicou outros órgãos, como a Polícia Federal, para investigar e auxiliar na apuração e na adoção de medidas de contenção e redução de riscos relacionados aos dados pessoais dos possíveis afetados. Entre as informações divulgadas estão CPF, número de celular, tipo de conta telefônica e até os minutos gastos nas ligações. De acordo com a empresa especializada em cibersegurança, SAFE, 103 milhões de contas de celulares foram vazadas em fevereiro, incluindo a do presidente Jair Bolsonaro. Depois do intervalo, você vai ver que o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, agora virou réu. A gente volta já. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovou por unanimidade o recebimento da denúncia contra Wilson Witzel e a manutenção do afastamento dele do comando do Estado do Rio de Janeiro. O governador afastado do Rio agora é réu por corrupção passiva e lavagem de capitais. A Corte Especial é formada por 15 desembargadores, mas dois deles se declararam impedidos. Todos os 13 ministros votaram pelo recebimento da denúncia. Também nesta quinta, o Superior Tribunal de Justiça votou sobre a manutenção do afastamento de Witzel. Por essa razão, o governador que é acusado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais ficará afastado por mais um ano. Witzel foi denunciado pelo Ministério Público Federal na operação que aponta corrupção na saúde do Estado. A suspeita é de que o governador tenha recebido, por intermédio do escritório de advocacia de sua mulher, Helena Witzel, pelo menos R$ 554.200 em propina. A descoberta do esquema criminoso teve início com a apuração de irregularidades na contratação dos hospitais de campanha, respiradores e medicamentos para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A Procuradoria-Geral da República afirma que o governo do Rio de Janeiro estabeleceu um esquema de propina para a contratação emergencial e para a liberação de pagamentos a organizações sociais que prestam serviços ao governo, especialmente nas áreas de saúde e educação. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por nove votos a um o pedido de reconhecimento do chamado direito ao esquecimento. Apenas o ministro Edson Fachin concorda que uma pessoa pode pedir à justiça para proibir a publicação ou exibição de um fato antigo, ainda que verdadeiro, sob justificativa de defesa da intimidade. Venceu o argumento da ministra Carmen Lúcia, que afirmou que a geração dela lutou pelo direito de lembrar e que silêncios, omissões e segredos que não são mostrados com transparência podem ser instrumentos de práticas ditatoriais. O empresário Claudio Mente foi alvo de mandados de busca e apreensão na nova fase da Lava Jato da Polícia Federal, realizada ontem. De acordo com o Ministério Público Federal, Claudio Mente é investigado pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Foram feitas buscas em endereços ligados a Claudio Mente, em São Paulo e em fazendas em Pindamonhangaba, interior paulista. As investigações apontam que Claudio Mente teria celebrado um falso contrato de consultoria com o representante de um estaleiro estrangeiro, utilizando uma empresa offshore constituída em paraíso fiscal. Segundo a PF, Claudio Mente teria recebido um milhão de dólares decorrente de propina. O valor está em uma conta no exterior desde 2013. De acordo com o Ministério Público Federal, Mente recebeu pagamento do engenheiro que representava o estaleiro Keppelfels, a pedido do então tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Além de responder pela prática de crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, Claudio Mente também é investigado por outros atos contra o sistema financeiro nacional. Terceira vara federal criminal do Rio condenou o Ayke Batista a 11 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de manipulação do mercado de capitais e uso de informação privilegiada. O empresário também terá que pagar 871 milhões de reais de multa, segundo a decisão. Ayke Batista pode recorrer da decisão e ainda não se pronunciou. Em grande parte do país o tempo hoje vai ficar instável, mas existe risco de chuva e existe risco de chuva em qualquer hora do dia em várias capitais. Vamos ver agora a previsão e as temperaturas para a sua região. A sexta-feira será marcada por vários temporais no país por causa de uma grande mudança na circulação dos ventos. A previsão é de um dia com tempo instável e chuva a qualquer hora na maioria das áreas do centro-oeste, inclusive nas capitais Cuiabá, Campo Grande e Goiânia, em áreas do oeste de São Paulo e do Paraná e até em parte do Triângulo Mineiro. Também pode chover a qualquer momento do dia no litoral de Santa Catarina e do Paraná e no extremo sul de São Paulo. É alto risco para chuva forte, principalmente à tarde, nas capitais Porto Alegre e Curitiba, na região da Grande São Paulo, no Grande Rio e em praticamente todas as áreas de Minas Gerais e do Distrito Federal. O tempo continua firme e sem chuva desde Vitória até o norte do estado de Minas Gerais e o interior do Nordeste. Ainda chove de forma passageira entre as capitais Salvador e Recife. Já entre a região de João Pessoa, Natal e também sobre as capitais São Luís, Belém e Macapá, o tempo fica mais instável por causa da aproximação da zona de convergência intertropical. Em grande parte das outras áreas do país, a quinta-feira será marcada por sol e várias pancadas de chuva no decorrer do dia. A temperatura mínima prevista na capital paulista é de 20 graus e faz 16 graus pela manhã na região de Curitiba. Máxima de 30 graus em Belém, faz 32 graus em Salvador e 24 graus na capital paranaense. O julgamento político do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avança e ontem os legisladores democratas, que atuam como promotores, concluíram a argumentação. Eles pediram ao Senado que retire os direitos políticos do republicano, condenando o magnata por encorajar a violenta invasão ao Capitólio em Washington no dia 6 de janeiro. Para condenar Trump, os democratas precisam conseguir 17 senadores republicanos votando contra o ex-presidente. Pedimos humildemente que condenem o presidente Trump pelo crime do qual ele é totalmente culpado. Porque se não fizermos isso, se fingirmos que isso não aconteceu, ou pior, se deixarmos ficar sem resposta, quem dirá que não vai acontecer novamente? Os advogados de Trump terão 16 horas a partir desta sexta-feira para apresentar sua defesa. O ex-presidente é acusado de terem citado milhares de pessoas a invadirem o Capitólio, impedindo a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden. O episódio deixou cinco mortos, incluindo uma mulher baleada dentro da sede do Congresso americano e um policial morto por uma multidão de apoiadores de Trump. Donald Trump já condenou a invasão do Capitólio e se disse inocente das acusações. Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas ontem em um engavetamento com cerca de 100 carros no estado americano do Texas. O acidente de grandes proporções aconteceu em uma estrada interestadual. De acordo com o Corpo de Bombeiros, provavelmente foi causado pelo gelo na pista. Vários carros e caminhões ficaram empilhados uns sobre os outros, alguns muito destruídos. As autoridades informaram que pelo menos 36 pessoas foram levadas para hospitais. E essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, Daniela Parisi traz outras informações. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia, boa sexta-feira e bom fim de semana.